No horário de maior movimento, é possível ver a formação de filas na MG 050. Este vídeo enviado por um telespectador mostra o congestionamento e os veículos tentando ultrapassar. Aqui que muvuca, lá pra trás tudo, fila dupla não, fila tripla. Aí que mexida, fácil de causar um acidente, olha. Eu passo aqui em torno de quatro vezes ao dia ou mais, pra ir trabalhar e sempre, no horário de pico, tá o trânsito bem complicado aqui. O pessoal pra fazer o retorno, vira fila dupla, o pessoal enfiando na frente um do outro, bem complicado. De acordo com os motoristas, o trecho é muito perigoso e no horário de pico acontecem vários acidentes. De quem tá saindo do centro pra pegar a rodovia aqui, com quem tá vindo de Belo Horizonte. Já vários acidentes ali. O trevo é bastante movimentado e a pista funila, quando os motoristas fazem o retorno. Tem que melhorar esse trevo aqui, né? Meio complicado, né? Tem uma que demora muito. Em contato com a concessionária que administra a MG 050, recebemos a informação de que não há obras previstas no contrato para esse trecho, nem de melhorias e nem de ampliação da capacidade. E é essa a principal reivindicação dos motoristas, já que se trata de uma rodovia pedagiada. A gente paga o pedágio caro e não tem melhoria. Uma coisa simples deles fazerem, não resolve. O valor que é cobrado pelos condutores é um absurdo pela infraestrutura do asfalto. Péssima qualidade.